Olá, pessoal! Bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um perfume que, gente, eu não poderia deixar de trazer uma resenha falando desse perfume, que é um perfume muito, muito gostoso. Ele chegou, gente, faz pouco tempo aqui em casa, tem mais ou menos uns dois meses. E, gente, eu estou apaixonada por ele, tá? É um perfume que já me rendeu vários, vários elogios. Muitas pessoas vêm me perguntar que perfume que eu estou usando. E, gente, quando eu mostro, assim, quando a pessoa está aqui perto, eu mostro e a pessoa fala, meu Deus, que frasco lindo! E, gente, ele é muito lindo mesmo. É o perfume Desobediente, da quem disse Berenice. Gente, olha esse frasco, fala sério, se não é a coisa mais linda. Ele parece, gente, uma pessoa estourando uma bola de chiclete, não parece? Inclusive a marca mesmo fala isso, né? É uma das propagandas ali, uma das coisas que a marca fala, né? Que é uma bolha de chiclete, né? Ele tem esse ladinho meio achicletado, tá, gente? Eu sinto um cheirinho achicletado. Não que eu sinta exatamente, tá? Um cheiro de chiclete nesse perfume, tá? Não é isso. Ele lembra, assim, um cheiro de boneca nova, de menininha, de princesinha, tá? Me lembrou muito também dois perfumes importados, tá, gente? Que eu sou apaixonada, eu sou louca com esses perfumes. Eu tenho somente os inspirados, não tenho os perfumes importados mesmo, tá? Porque é muito caro, né? E, gente, o perfume que ele lembrou bastante, assim, quando borrifa, tá? É o Lavie Belle, tá? Ele lembra muito esse perfume. Quando a gente borrifa, assim, é o primeiro perfume que você lembra, que vem à sua mente, tá? É o Lavie Belle. Ele lembra muito mesmo. Gente, que delícia. Assim, quando ele se assenta na pele, que ele seca, ele me faz lembrar muito também o Lanuitressol, que é aquele diamante lindo que eu sou louca naquele perfume que eu quero muito, tá, gente? Mas, assim, é uma mistura dos dois, tá, gente? Claro que tem as notas do perfume, tem, assim, a sua característica própria também. Então, assim, ele dá uma misturada ali. Então, fica assim... Às vezes lembra um pouquinho o Lavie Belle, às vezes lembra um pouquinho o Lanuitressol. E tem hora que não lembra nenhum dos dois, tá, gente? Então, assim, ele meio que brinca com a gente. Ele é bem desobediente mesmo, tá, gente? Bem, assim, o nome... É... Bem exatamente o nome mesmo, tá? Eu acho que o nome deu certinho com esse perfume. Essa aqui é a caixinha dele, tá, gente? Ó, desobediente, é o Eau de Parfum. Aqui atrás fala o seguinte, tá? É... O Eau de Parfum desobediente é uma família oriental amadeirada e traz desobediência até nas notas, tá? O fresco da mandarina se mistura ao docinho da maunilha e o caramelo. E a impertinente pimenta preta dá contraste ao nosso ingrediente secreto. Um acorde inspirado no chiclete e nas histórias de desobediência, tá? Então, como eu falei pra vocês, a gente sente um ladinho meio achicletado, mas não é exatamente aquela nota de chiclete, de frio, de morango, não é, tá, gente? É um cheirinho de chiclete, assim, bem gostoso, mas... É uma nota de chiclete, tá, gente? Muito gostoso esse perfume. Vou falar um pouquinho das notas que eu tinha no site da Fragrindica pra vocês, tá bom? Pra vocês terem ideia, mais ou menos, do que eu tô falando. Ele é um perfume, gente, que ele foi lançado em 2018, tá bom? Quando ele foi lançado, eu lembro que eu queria muito esse perfume. Eu fiquei, assim, bem curiosa nele. Eu comprei ele no escuro, eu não conhecia, tá? E eu falei assim, eu preciso desse perfume, é... Porque eu vi algumas resenhas, né? Vi o frasco, a coisa mais linda. Fala, eu quero muito, quero muito, mas acabei que não comprei na época, né? E eu comprei na Shopee. Na Shopee não, na Enjoy, tá, gente? Eu comprei... O primeiro que eu comprei foi de 30ml. Na verdade, ele veio enganado, tá? Eu comprei de 100ml e veio enganado, foi na Shopee. Aí depois eu falei, ah, fiquei meio desanimada, acabei comprando na Enjoy, achei lá. E na Enjoy, gente, tem frascos, perfumes, né? Que vendem no desapego e tem perfumes também que vendem novos, né? E esse aqui veio novo, veio no celofone, tudo certinho. Então veio tudo, uma belezinha, tá, gente? Paguei, eu não lembro o preço que eu paguei na época, tá? Mas eu lembro que na revista ele estava custando, acho que R$300, R$299, uma coisa assim. E hoje é super caro, né? Então eu comprei mais barato na Enjoy. Não lembro certinho o preço que eu comprei, tá? Mas foi bem mais barato. Agora eu vou falar as notas pra vocês, tá? Que eu tô aqui enrolando e não falei as notas, né? Nas notas de topo fala que ele tem pedra, pimenta rosa, mandarina, bergamota e violeta, tá, gente? Ele é um perfume que sai fresco, sim, tá? A gente sente bem essa bergamota, sente a mandarina, mas não é cítrico, tá, gente? Eu não sinto cítrico ele. Ele é um perfume que ele é do começo ao fim doce, tá? Mas eu não sinto cítrico, não. Essa pena, gente, ela traz, assim, um frescor, mas não chega a ser acuoso, tá? É um frescor, um adocicado bem delicado, mas não chega a ser, assim, super, super acuoso. Porque, geralmente, as notas de pedra, ele traz, assim, uma nota mais aquática, né? E aqui eu não sinto essa nota aquática, não. Aqui fala também, gente, que nas notas de coração, né? Fala que ele tem rosa turca, jasmin, jasmin sambaque, pêssego e lírio do vale, tá? A gente sente um floral bem gostoso, sente uma fresa bem fresca, bem delicada, bem descontraída, tá, gente? Essa nota de pêssego também é bem presente. E, gente, ele tem uma nota frutada bem gostosa, tá? Bem gostosa mesmo. Acredito que venha da pera, do pêssego, né? Que traz, assim, um frutado bem alegre, bem gostoso. E nas notas de base, fala que ele tem baunilha, caramelo, patchouli, fava tonka, almíscara e ama. Então, vocês conseguem ver que ele é super doce, né, gente? Essa baunilha, essa fava tonka, junto com esse caramelo, ele chama muita atenção, tá, gente? Ele é super, super doce. Tem que gostar de fragrâncias doces pra gostar. Vocês viram, gente, que em momento nenhum é que fala que tem nota de chiclete, que tem tutti-frutti, que tem morango, tá? Mas acredito que juntando essas notas aqui, né, da baunilha com caramelo, patchouli, que traga essa nota ali mais achicletada, tá, gente? Então, assim, a gente sente o acorde achicletado, mas não é exatamente a nota de chiclete, tá? O que traz, assim, uma desobediência ali total, né, gente? É um perfume muito gostoso. É um perfume, assim, que chama atenção. Como eu falei pra vocês, lembram aí? Dois importados muito famosos, né? Só que, assim, uma hora lembra um, uma hora lembra o outro, que é bem o nome mesmo, desobediente mesmo, tá, gente? E esse frasco é a coisa mais linda, tá, gente? Eu sou encantadíssima nesse frasco. Isso aqui na penteadeira, gente, sério, chama muita atenção, né? Você deixar ali na penteadeira bem bonitinho. Tem meninas que gostam de deixar bem exposto na penteadeira. Eu gostava muito de deixar exposto, tá, gente? Só que daí eu comecei a comprar bastante perfumes, né? E o espaço foi ficando pequeno. Então, eu acabei deixando tudo guardadinho num armarinho. Mas pra quem gosta de deixar isso aqui exposto, gente, vai chamar muita atenção, porque é lindo, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos, que vem me ajudar bastante aqui no canal. E, gente, em questão de fixação e projeção, eu não falei antes, né? Ele fixa demais na pele, tá? Ele projeta por volta de umas duas horas na pele, tá? Fica projetando ali o tempo todo. E fixa demais, tá, gente? Fixa demais mesmo. Ele fixou na minha pele, gente, por volta de umas oito horas, tá bom? É uma fixação maravilhosa. Na roupa ele gruda mais. No cabelo, gente, só tem que lavar pra poder sair o cheirinho dele, tá? Porque ele gruda mesmo no cabelo, tá bom? Então, é isso, gente. Comenta aqui embaixo, faz pra mim se vocês conhecem aí o desobediente da Candice Berenice, que eu vou adorar saber. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.